1, 2, 3, 4 Gosto muito do seu jeito Qualquer nota, bossa nova Uma bossa nova, qualquer nota Eu quero você no coração Coração é horrível, não é de último Minha vida passa na TV E meu caos é com você Eu fico louco, cheio em cima dele Ei, 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 ei Sim pra o sol Sim pra dor Eu quero você toda crua Sim pra tudo Que você quiser 1, 2, 3 e já Gosto muito do seu jeito Rock and roll, meio no senso Rock and roll, meio no senso Pra acabar com essa inocência E complexo de decência No meu salão Vai, André Vida passa Vida passa E o meu caos é com você Eu fico crazy Sem saber Sim pro sol Sim pra lua Eu quero você toda lua Sim pra tudo Que você quiser Hoje é festa Hoje é festa Hoje é festa Na floresta Toda triva tem um sol Toda tábua tem um sol Só tomando água de coco Infeliz de quem tá triste No meio dessa confissão No meio dessa confissão Oh, yeah Dois Um, dois, três Já Valeu, rapaziada Foi enlouquecedor Foi do caralho aí Valeu, gente Muito obrigado Andreia Cassiabraba Duda no contrabaixo Andreia no violão Boa noite E aí